João, vamos para si, qual é a percepção à volta deste assunto? Um país não pode vestir esposa de segunda mão Nós estamos a vestir roupa segunda, até já biquínis Roupa interior de segunda mão Isso é uma humilhação, quer dizer, quando alguém me fala da soberania Eu penso que a melhor soberania está no biquíni, biquíni A vida do contender é com pressão muito pobre Só confiamos na ajuda, somos termodependente O contender é que me enragem como ouro e diamante Mas a África não avança, é pobre economicamente Sazola é empresa rica de vida, os nossos recursos É um portátil mineral, se contamos do solo africano Pelo visto os recursos estão espalhados nos nossos territórios O moçambicano se comenta outra riqueza do seu solo Até graças a agricultura que estamos bem na sociedade Em Moçambique é rico em fontes de energia Pelo visto apresenta para quem a produção de eletricidade Apesar de grande pode ser ela em Moçambique Os setores públicos do governo são de baixa qualidade Os portadores de vírus de HIV residem em Moçambique O país é conhecido pelos conflitos, doenças e penetrução Até ter coragem de vestir os interiores da segunda mão Com tantos minerais como ouro e diamante África não avança, é pobre economicamente Com tantos minerais como ouro e diamante África não avança, é pobre economicamente Na nossa África pai e não é evolução Crianças crescem barriga por falta de alimentação Não estamos a passar boa vida, a pena é a torturação Falta de vestuar mesmo com o nosso algodão As empresas transgenacionais das nações desenvolvidas Estados Unidos, Canadá e nações europeias Esses continentes que se beneficiam dos nossos recursos Desde o tempo colonial para eles somos escravos Na verdade éramos transporte de tração humana Falta da comida só tivemos aumento populacional Nas casas de pandemias queria ter energia de gás natural Irmãos devemos assumir que estamos muito mal Nas frontes de gás de segurança desarmados Sabendo que os pandidos venham super armados Irmãos o terceiro maior continente é a África Essa é a região mais pobre do planeta deira Com tantos minerais como ouro e diamante África não avança, é pobre economicamente Com tantos minerais como ouro e diamante África não avança, é pobre economicamente Nós temos que assumir que estamos mal Moçambique é o único país Onde na mesma carteira sentam 4 crianças Toda a região aqui A cadeira do Antônio é de Antônio A cadeira do Pati é do Bandi Todo ano é letivo Então não podemos bater palmas para isso Yeah Ai meu Rivas com Codilo Tudo É ódio Moçambique é calendar